Vamos dar uma olhada nesse Natal verde. Para quem acha que o verde na árvore verde não vai ficar bacana, olha como fica lindo, lindo, lindo. Aqui é um espaço que foi feito tudo no verde, no branco e no dourado. E a combinação ficou perfeita, perfeita. Olha que fino que ficou essa decoração. Demais, né? Uma mistura de rústico. Tem bastante rústico misturado nesse espaço aqui. Olha essas folhas, por exemplo. Essas folhas são naturais, tá? São folhas que eles pegaram de planta natural, deixaram desidratar e colocaram na árvore. Não é que ficou lindo? Deixa eu mostrar um pouquinho mais de longe para vocês como essa árvore ficou linda usando essas folhas. que muitas vezes a gente tem isso no quintal da nossa casa. Mesma coisa, as pinhas. Eu falo sempre para vocês. Usem as pinhas que a gente acha com tanta facilidade. Vai recolhendo o ano todo, porque no Natal você vai usar. Olha que linda, que linda essa cor. Olha isso, gente. Olha que mistura bonita de verde. Essa aqui é o quê? É um... Nossa, me fugiu agora. Que cor é essa? Mas o fundo fundo é um verde. Porque esse espaço é de decoração verde. Olha as tonalidades de verde no pinheiro verde, como ele aparece. É claro que você tem que ir fazendo essa mistura, tá? Mistura sempre peças claras, decoração claras, junto, para poder uma sobressair a outra. Ah, um bronze, né? Isso aqui lembra um bronze. Mas é um bronze com fundo verde. Então, é isso aí. Deixa eu dar uma volta aqui, para mostrar essa decoração mais completa para vocês. Ó, quando eu falo de pinhas. Pinhas faz toda a diferença na decoração de Natal. Pinha, ela deixa um toque natalino na decoração, que é impressionante. Outra coisa linda, esses pinheirinhos. Olha que graça esses pinheiros para você montar, né? Ó, voltando nas pinhas. Olha que graça você montar um cesto de pinhas. Olha isso aqui. Olha essa árvore. Bem rústica, usando peças bem rústicas. E bem lindas, né? A ideia da guirlanda. Também montou uma peça rústica no meio, né? A base foi em volta de um tapete. Sabia que isso daqui é um tapete? Foi usado esse tapete para montar essa decoração. E é isso. Mostrei mais um pouquinho para vocês desse espaço verde. Que está lindo e está lindo mesmo. Se você gostou, dá um like. Se você conhece quem gosta de Natal, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.